E aí pessoal do canal tudo bem com vocês hoje vamos trazer uma experiência bem legal vamos ligar uma lavadora nova inverter da Midea um inversorzinho pequeno inversorzinho de 400 watts nominal e aí vocês vão ver a importância da tecnologia inverter para o sistema off-grid que às vezes a gente investe tanto na robustez do nosso off-grid e esquecemos de investir em alguns eletrônicos ou eletrodomésticos com tecnologia inverter que traz aí uma maior eficiência um menor gasto de energia e principalmente os picos porque às vezes o aparelho tem um consumo em watts baixo porém o pico é 4 5 vezes o valor da potência nominal do aparelho e aí os inversores vizinhos apesar de dizer 500 normal mil pico mas quando você pega aí um de 400 um eletrodoméstico de 400 watts que o pico pode chegar a 2.000 aí eles realmente não suportam e aí a gente perde por causa de uma falta de uma tecnologia beleza vamos acompanhar completa aí nosso teste mas antes eu te peço tá com o like taca 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 o like para ajudar o canal se inscreve no canal e ativa o Sininho ó ó ele aqui Sininho para você receber as notificações quando o vídeo subir e aí participar do salve com a galera no final do vídeo aquele momento em que os seis primeiros que diz tá sim eu quero meu salve mandar o seu recado ou para os amigos ou para familiar para ele mesmo vai receber o salve no final do vídeo beleza você quer ajudar o canal tem aí membro se inscreva como membro um picolé acho que é 799 uma vez no mês ajuda o canal aí para receber aulas gratuitas sabe alguns canais vende aula cursinho passa informações básicas e o que você precisa para montar maior detalhezinho ninguém passa a gente passa gratuitamente mas ajuda o canal beleza temos aí nosso canal reserva energia é só lá faz tá assistindo para pequenos vídeos e deixem todos os vídeos uma lista completa para montagem de sistema off grid todos os materiais que temos aqui e aí pessoal do canal vamos fazer mais uma experiência aqui vamos tentar colocar aí roupa para lavar nessa máquina aqui ó me der inverter com apenas um inversor de 500 watts que não é 500 ele é 400 watts nominal e 500 por 15 minutos utilizando aí uma bateria usada de 180 amperes colocamos aqui o nosso vatímetro ac para monitorar que a saída do inversor que vai trabalhar aí com 123 volts nós vamos ver todo consumo em watts que essa máquina vai puxar aí durante esse ciclo de lavagem primeiro vamos ver se pega como é uma máquina de lavar com tecnologia inverter nós não temos pico e aí nós estamos contando com isso para que o inversorzinho de 500 watts ou 400 nominal consiga puxar essa máquina e vamos fazer a autonomia se esse sistema aqui simples com esse inversor pequeno uma bateria de 180 amperes inversor de 12 volts vai conseguir aí puxar a única coisa que a gente vai fazer é não colocar em modo de aquecimento pois quando coloca em modo de aquecimento passa de 1200 watts essa lavadora então a gente deixa ela tá trabalhando com água fria e vamos trabalhar numa lavagem comum e vamos ver o comportamento e a autonomia durante o ciclo que dá mais ou menos uma hora e meia vamos ver aqui e é o ciclo de lavagem aí no na lavagem normal fica aí mais ou menos uma hora e meia com centrifugação e tudo e nós vamos testar com centrifugação também vamos colocar aqui a roupa e já já a gente retorna roupa já colocada e não vai ser pouco não colocamos lençóis que é mais pesado toda cheia a máquina vamos agora colocar aqui um sabão e amaciante vamos começar a testar aqui no nosso inversor amaciante e sabão líquido tá tudo colocada vamos conferir aqui a programação da bichinha a temperatura tá desligada a centrifugação e vamos conferir aqui a tomadinha dela ligada aqui no nosso inversor vamos só dar uma apertadinha aqui nessa tomada vatímetro e vamos ligar para ver agora bombinha puxando a água e vamos ver como ela começar a bater se esse inversorzinho vai aguentar ou não deixa eu dar uma inclinada aqui nele nessa tomadinha a tensão da bateria não tá muito carregada não ela já tava alguns dias aí sem pegar carga mas vamos com ela assim mesmo 12.4 e o inversor ele trabalha até 11 ponto alguma coisa vamos deixar ela forçar mesmo e vamos ver quantos watts gastou total aqui utilizando a energia do inversor e vamos ver como quando ela começar a bater se vai aguentar ou não com a tecnologia inverter não sei se dá para ouvir mas agora ela ainda tá enchendo aqui vou dar uma pausazinha e esperar ela encher mais já voltou aqui ó já começou a funcionar e o consumo dela é bem baixinho ela para vai girar para o outro lado veja que não tem pico olha o consumo dessa máquina girando aqui batendo a roupa para um lado e para o outro veja que economia o que é economia do material inverter dos eletrodomésticos com a placa inverter sem pico de motor e além de economizar água esse modelo aqui eco lavagem consome muita pouca água ainda o motor é muito leve e muita economia de energia veja veja aí uma hora e meia de lavagem vamos acompanhar aqui e eu vou tá enchendo mais não sei se dá para ouvir o barulho e vamos acompanhar até o final e ver quantos watts de consumo e qual a tensão que terminou ali nossa bateria estamos chegando aí próximo aos primeiros 30 minutos de lavagem veja começamos 1 hora e 30 minutos agora falta 1 hora e 1 minuto já temos aí um consumo de 21 watts hora veja o consumo dela girando é muito pouco 70 às vezes chega em 100 watts é incrível a corrente DC consumida 6, 7 amperes na hora que está girando fica dentro aí do do consumo agora falta 1 hora já foram 30 minutos exatos 21 watts de consumo 70 watts é muito econômico por isso que vale a pena puxando aí do banco de baterias 7 amperes na hora que gira o sexto nossa tensão de bateria 12.38 ou seja ainda numa tensão boa 12.4 muito econômica realmente a tecnologia inverter dá mais eficiência ainda ao sistema off grid para não judiar de nossas baterias e vamos acompanhando falta aí 59 minutos daqui a pouco vai ser o teste de fogo para ver se esse inversor de 400 watts vai conseguir fazer a centrifugação que é quando o motor aí gira em alta velocidade para secar as roupas começou agora o processo de drenagem e vamos ver se ele vai aguentar girar o tambor para centrifugar agora começa o teste de fogo vamos ver se vai conseguir girar esse tambor em alta velocidade se o inversor suporta vamos aguardar aqui vamos ver se já vai centrifugar vamos ver se já vai centrifugar vamos ver se já vai centrifugar já está começando já está começando ela é demorada vai secando aos pouquinhos é assim ao vivo vai puxando a água vai puxando a água 170 190 está centrifugando o motor gerenciado pelo inverter é incrível 100 picos 11 amperes 12.2 volts e já está centrifugando e já está centrifugando já centrifugou já vai começar a segunda etapa de lavagem já vai começar a segunda etapa de lavagem Vai acelerar agora. 170 watts. Chegou. Como vimos aí. Na hora da centrifugação. Mais rápida. Passou ali. Suportado pelo inversor. E ele reiniciou. E a gente colocou. Desligou a centrifugação. E vamos terminar. Sem a centrifugação. E vamos ver o consumo total. Dessa lavagem. Sem a centrifugação. Ainda chegou aí. Numa velocidade boa. Mas na hora daquele disparo. Daquele turbo. Com mais de 600 rotações. Ele não aguentou. A gente pausou. Desligou a centrifugação. E vamos continuar aí. O término da lavagem. Para ver. O acumulado. Em watts. Finalizando aí o teste. Pessoal. Chegando aí nos dois minutos finais. A máquina já secando. Temos aí um acumulado de 32 watts. Em uma hora e meia. A bateria. 12.44. Como agora o consumo. Está abaixo. Ela tende a subir. Vai consumindo 1.5 da bateria. No último minuto. Ela aqui. Esvaziando. A máquina. Finalizando. Aqui o ciclo. De lavagem. A única coisa. Que ele não aguentou. O inversor. Foi na hora. De centrifugar. Em alta velocidade. No modo turbo ali. Ainda centrifugou. Nas primeiras velocidades. Do motor. Mas na hora. Daquela disparada. Naquele modo turbo. O inversor. Não aguenta. Mas vimos aí. Como é importante. A gente agregar. A tecnologia inverter. No nosso sistema off grid. A economia. É absurda. Uma máquina dessa. Girando aí. Gastando. 80. 70 watts. É muito pouco. Veja agora. Jogando o resto da água fora. Finalizando aí. Nosso teste. E o procedimento. Com a bateria. Ainda mais de 12 volts. 12.3. Agora puxando 3 amperas. Finalizando. Nosso teste. Completinho aí. Um minutinho aí. Para finalizar. Para a gente ver o consumo total. Antes daqui. Vamos. Astro. No. Vamos. Terminamos aqui 34 watts Consumidos Bateria 12.46 Muita economia Viu pessoal Finalizamos aqui Nosso teste Tudo lavadinho Muito bom Vale cada centavo Investimento nessa máquina aqui Economizar mais ainda Chegou, chegou, chegou Chegou meu povo Momento muito especial Quem foi? Quem foi? O primeiro do ano Que já quando o vídeo subiu Cheguei meu primeiro salve do ano Só esqueceu de dizer A cidade está no marrom Rei ligeiro Parecia um raio Quando o rio já tinha chegado O primeiro salve do ano de 2022 Vai para o nosso amigo Aí o Tom Merreca Ele esqueceu de dizer A cidade e o estado Mas é o primeiro Grande abraço Parabéns e valeu Caramba Bom Quem foi o segundo? Nosso amigo aí Quem? 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 E aí, Samuel e Dona Selma Fui daí de Samuel e Torfegri Desce um botão pra prender E aí tudo tem energia solar pra economizar energia Beleza? Um salve aí pra nossa amiga Alex Ferreira De Aracaju também Chegando junto E para João Bosco Porto Velho, Rondônia E longe E um grande abraço aí também Para o nosso amigo Biasis Carneiro De Fortaleza, Ceará Beleza? Pessoal Quem quiser Manda aí pra gente iniciar Um salve de vídeo Você vai pegar Seu celularzinho, vai gravar aí Dez segundos e vai dizer Parcílio, manda um salve aqui Pra mim não sei aonde Ou pra minha esposa no soquetinho Vai pegar esse vídeozinho pequenininho De até uns dez segundos E manda pro e-mail do canal Pra gente passar aqui esse vídeo Junto com os seis primeiros Vai ser os seis primeiros de pedido E vai ter sempre um videozinho De pedido ao rio Do salve dos amigos Filma aqui Eu tô aqui Não sei o que eu quero Não sei aonde Pedindo meu salve Beleza? O e-mail do canal Tá na página inicial Ali é solto É canal.tacilio.semana.gmail.com Aguardo vocês Manda pra Tchau 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 Tchau